Oi minha gente, estou aqui mais uma vez para fazer um pequeno vídeo. É que eu vou fazer um replante. Não é bem um replante, é eu vou plantar porque ela está, essa carne colo, está nessa vasilha pequena e já está cheia. E vou plantar essa outra, que são duas. Vê como ela está cheia de filhote. Eu botei aqui só uma folha, mas ela está assim enorme. Eu tenho que tirar para plantar em outro espaço maior. Vê como elas estão lindas. E aqui está a terra preparada, pronta para botá-las aqui. E ver, né, no longo do tempo, como é que elas vão se adaptar nessa nova terra. Olha, essa bacia ia para o lixo e eu peguei, ela estava quebrada e eu arrementei ela. Tem uns arames aqui e aqui. Estou reciclando e aproveitando para botar esse monte de lindas nesse substrato. É, são tudo carne colo. Ela era muito difícil de se propagar, mas depois que a gente acostuma, no instante, elas vão e no instante bota, bota os brotinhos e está formada já linda, essas rosetas. Essa tem bastante. Vou tirar e vou botar aqui. Obrigada, gente, por ver meus vídeos. Só tenho a agradecer a vocês. E no longo do tempo, né, a gente vai ver como é que elas vão se adaptando nesse novo substrato e o desenvolvimento delas. E eu agradeço vocês de coração. Comente, deixe um like. E que eu amo vocês de coração.